Música E aí pessoal do aladê.com.br, tudo beleza? Eu sou o professor Eduardo e hoje então a gente vai falar de massa molecular, certo? Bom, na aula anterior eu havia falado de massa atômica e unidades de massa atômica, certo? Então, falando daquelas massas muito pequenininhas dos átomos e tudo mais, mas hoje falando da massa de moléculas, o que que vem a ser então a massa de uma molécula? Partindo do princípio que uma molécula vai ser constituída por dois ou mais átomos, a massa molecular ela vai ser a soma de todas as massas atômicas desses átomos que constituem a molécula, certo? Então vamos usar o seguinte, tá? Primeiro a gente tem que, digamos assim, falar como a gente vai trabalhar. Bom, quando a gente olha na tabela periódica a massa de um elemento químico, a gente vê lá um número decimal que é proveniente de um arredondamento, ou melhor, de uma média ponderada das massas dos isótopos desses elementos. O que que eu quero dizer? Não existe ferro com massa apenas 55 ou apenas 56. Existem alguns átomos de ferro, isótopos de ferro, e aquele valor que vai lá na tabela periódica que seria 55,85, é uma média ponderada desses isótopos. Quando a gente vai trabalhar com os cálculos químicos dentro da estequiometria, ou lá na termoquímica e tudo mais, o que que acontece? A gente faz um arredondamento dessas massas. Não se trabalha com os números decimais lá, tá? Só tem em alguns casos específicos. Então, quando a gente olha a massa de ferro lá na tabela periódica e vê 55,85, para efeitos de cálculo, a gente não usa esse número decimal aqui, 0,85, a gente faz um arredondamento. É só pensar como se fosse dinheiro, né? Passou de vírgula 50, a gente arredonda esse número para mais. Então, nesse caso aqui do ferro, que é 55,85, para mim, esse valor é 56 unidades de massa atômica. Então, um átomo de ferro, para mim, ele tem 56 unidades de massa atômica. Esse número aqui é um número arredondado devido à média das massas dos seus isótopos. No caso do magnésio, a pressão da tabela periódica é 24,30. Para mim, isso daqui será 24 unidades de massa atômica. É apenas um arredondamento das massas. Tranquilo? Então, vamos falar agora de massas das moléculas, das substâncias, tá? Então, eu tenho aqui NaOH. O NaOH, que é hidróxido sódio e tudo mais, o que vai ser a massa molecular? Partindo do princípio que eu tenho sódio, oxigênio e hidrogênio aqui, eu tenho que somar essas massas. Isso daí eu vou ter que levar em consideração quantos átomos de cada elemento eu tenho na formação dessa molécula. Eu tenho apenas um sódio, apenas um oxigênio, apenas um hidrogênio. Porque, por convenção, não escrevemos o número 1 aqui, certo? Quando não tem número nenhum, quer dizer que tem um átomo apenas. Então, vai ser um sódio vezes a massa dele lá na tabela periódica. Lembrando, né? É bom acompanhar a aula com a tabela periódica, então, se a gente olhar lá no sódio, a gente vai ver que a massa dele seria 23. Para o oxigênio, a massa é 16. Para o hidrogênio, a massa é 1. Então, tem apenas um sódio, um oxigênio e um hidrogênio, só multiplicar por 1, que no caso dá o mesmo número. Então, 23, 16 e 1. Somando tudo isso daqui, vai dar 40. 40 o quê? Unidades de massa atômica. Não é 40 gramas, certo? 40 unidades de massa atômica. Por quê? Eu estou falando da massa de uma molécula só, é algo extremamente pequeno. Quando a gente está falando de átomos ou de moléculas, a unidade trabalhada é a unidade de massa atômica, tá? Falando aqui do H2SO4, o ácido sulfúrico é o H, o S e o O. São os três elementos químicos que participam da constituição dessa molécula. Agora, de hidrogênio, nós temos 2. Enxofre, nós temos apenas 1. Oxigênio, nós temos 4. Então, para chegar até a massa dessa molécula, eu vou fazer duas vezes a massa do hidrogênio, que é 1. Uma vez a massa do enxofre, que é 32. E 4 vezes a massa do oxigênio, que é 16. Nesse caso aqui, né, eu vou ter que fazer essa multiplicaçãozinha. 2 vezes 1, igual a 2. Uma vez 32, dá 32. 4 vezes 16, 60. E 4. E somando tudo aqui, eu vejo que vai dar 98. 98 unidades de massa atômica. Então, eu estou percebendo que uma molécula de NLH tem uma massa de 40 unidades de massa atômica. Uma molécula de H2SO4 tem 98 unidades de massa atômica. Certo? A L2SO4-3, que vem a ser o sulfato de alumínio. Aqui eu tenho de novo 3 elementos que seriam o alumínio, o enxofre e o oxigênio. Veja o seguinte, tá? Para o alumínio, eu tenho 2. 2 átomos de alumínio constituindo aí essa molécula. O que vai acontecer? Na hora de eu olhar ali para o enxofre, eu vejo que o enxofre é um SO4. Só que todo esse SO4 que está entre os parentes, ele aparece como 3 vezes. Então, aquele S ali, que tem 1 ali dentro dos parentes, está aqui ao ânion, ali daquele sal e tudo mais. Esse enxofre aqui, que tem 1 aqui dentro dos parentes, ele está sendo multiplicado pelo 3. Então, eu tenho 3 enxofres ali. Vai ser 3 vezes a massa do enxofre. Oxigênio, eu tenho 4 dentro dos parentes. E ele está sendo multiplicado por 3. Então, é 4 vezes 3. São 12 oxigênios que eu tenho ali. Então, agora eu multiplico pelas massas de todo mundo. 2 vezes a massa do alumínio, que é 27. 3 vezes a massa do enxofre, que é 32. 12 vezes a massa do oxigênio, que é 16. Então, vamos chegar ao cálculo da massa molecular aqui dessa substância. 12 vezes 27, 54. 3 vezes 32, dá 96. 12 vezes 16, dá 16, dá 192. Somando aqui, 4 mais 6, 10, mais 2, 12, vai 1. 5 mais 1, 6, mais 9, 15, mais 9, 24, vai 2. E esse 2 soma com 1, dá 3. Então, uma molécula de sulfato de alumínio tem 342 unidades de massa atômica. Certo? Agora, para essa molécula aqui, qual é o significado dela? Bom, eu vejo que eu tenho bário, cloro e aqui duas águas. Isso aqui significa o seguinte, tá? Essa substância iônica aqui, na hora que forma o retículo cristalino, lá do cloreto de bário, no caso aqui, ele fica de hidratado. Isso quer dizer o quê? Que na composição do retículo cristalino dessa substância aqui, participam duas moléculas de água. E isso quer dizer que eu devo levar em consideração as massas daquelas águas que tem ali. Esse ponto aqui não é uma multiplicação. É apenas para mostrar que a água faz parte da composição dessa substância. Então, eu tenho bário, eu tenho cloro e eu tenho duas águas. A água, vamos deixar de ladinho aqui, a água, como ela tem dois hidrogênios e um oxigênio, só a água já dá 18 unidades de massa atômica. Certo? Então, é só eu somar essas duas águas aqui à aquela massa que tem ali do BACL2. Bom, então eu tenho bário e eu tenho cloro. Lembrando que o bário eu só tenho um, cloro eu tenho dois, bário a massa dele é 137, cloro a massa dele a gente usa como 35,5. Agora vem aquilo que eu havia falado, tá? Bom, eu falei que a gente não costuma utilizar números decimais, tá? Acontece que o cloro, como a soma, a soma não, a média ponderada das massas dos isótopos dele é praticamente 35,5, se usa o tal 35,5 dele, tá? Então, o cloro e o cobre também se usa 63,5 na maioria dos exercícios. Então, vamos utilizar como está ali. Uma vez 37 dá 137, duas vezes 35 vai dar 71, e somando isso daqui, ó, 7 mais 1 dá 8, 7 mais 3 dá 10, vai 1, deu 208. Agora, a esses 208 aqui, que é a soma das massas do bário e dos dois cloros aqui, eu tenho essas duas moléculas de água. Então, eu tenho aqui ainda mais 36 unidades de massa atômica, que são as duas águas que eu tenho aqui. Somando tudo, vai dar 244 unidades de massa atômica, certo? Então, de todas as moléculas que eu tenho aqui, a com massa menor é o NaOH, a com massa maior é o sulfato de alumínio, certo? Creio eu que tenha ficado aí bem tranquilo, eu tentei explorar aqui os diversos, as diversas maneiras diferentes que tem de se representar substâncias, né? Sem nenhum número de índice aqui, né? Sem nenhum número de atomicidade, quer dizer que é um para cada. Quando tem os números que se respeita, ele utiliza na multiplicação. Quando tem parênteses, o número que está de fora do parênteses, ele multiplica todos que estão dentro, portanto, né? Eu tenho três enxofres e doze oxigênios, que são respectivamente essas quantidades que eu coloquei aqui. E quando aparecem essas substâncias iônicas, que tem água junto na composição do retículo cristalino, você deve levar em conta a massa daquelas águas. Beleza, Marisal? Então, aguardem as próximas aulas que vão ter sequência dentro da estequiometria, certo? Um abraço e curte o nosso vídeo aí e compartilhe. Falou! E aí, pessoal, do aulad.com.br. Então, mais uma aulinha de química. Eu aqui, professor Eduardo. Vamos hoje falar, então, de massa molecular, tá? Os átomos que compõem essa molécula. Ah, vamos começar de novo primeiro, para a parede mais. Que gosta. A gente vai fazer a massa da molécula, a gente precisa ter a soma de todos esses átomos aí, certo? Obrigado. Obrigado. Obrigado.